Fala pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha as aves tão cantando, ó. E nós vamos hoje encher essa lajezinha aqui, ó. Dois banheirinhos. E vamos tá terminando de montar e encher os banheiros aí. Encher essa laje, terminar esse serviço. O dia parece que hoje vai ser bom pra trabalhar, se Deus quiser. E nós já estamos aqui pra mais um dia de lida, pra mais um dia de batalha, pra mais um dia de trabalho. Você que nos segue aí, acompanha nossos vídeos, deixe seu like, compartilha. Nos ajude e nos incentive a continuar levando aí o nosso trabalho, o nosso conteúdo aí a mais pessoa. Nós estamos com a areia pronta aqui. A brita também já tá aqui. Material pronto. E a gente vai já começar a trabalhar. Esse barulho dessas aves aí que vocês estão vendo é porque aqui nessa área que a gente tá trabalhando. É uma areazinha mais rural, é um lugarzinho mais afastado, mais distante. E aí vocês ouvem esses barulhos aí dessas aves. Mas é isso. Estamos aqui na peleja. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aí o processo. Na hora que a gente estiver enchendo, a gente tá em três. Aqui tá a bitoneira, ó. Vamos ter que fazer um andamezinho ali pra tá subindo com o material pra cima. Porque não vai ser tão fácil assim quanto parece. Mas é isso aí. O trabalho é assim mesmo. O trabalho ele... Às vezes você consegue pegar um trabalhozinho que é mais fácil e outra vez você pega um trabalho que é mais difícil. Esse aqui a gente tá num morro. É bem mais difícil de trabalhar aqui. Tem que carregar material. Tem que subir com o material. Então algumas coisas acabam que dificultando. Mas nada que não possa ser resolvido. E durante o processo aí que a gente foi enchendo, se Deus quiser, eu vou gravar alguns takes aí e mostrar pra vocês. Que Deus abençoe a vida pra vocês. Não se esqueça. Ative o sininho. Deixe seu like. E compartilhe. Tchau, gente. Tchau, gente. Se inscreva no canal 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 Acompanhe nossos vídeos e ative o sininho Para que você possa estar recebendo as notificações Dos nossos próximos vídeos Que Deus abençoe a tua vida